A repórter Elitana Lopes conversou nesta semana com um artista que tem um grande talento. Assista! Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha, eu hoje estou aqui com uma pessoa pra lá de talentosa. Ele é o Romulo de Souza, o famoso Romulo pintor aqui da cidade de Monte Carmelo. Eu quero apresentar esse artista pra você porque ele pinta, ele faz desenhos e também imita vários pássaros. E como esse cara imita bem, vamos conhecer um pouquinho desse artista agora? Romulo, prazer ter você aqui nas Lentes da TV Nova, tudo bem? Tudo bem, é um prazer, é meu Elitana, estar aí com vocês. Vamos contar um pouquinho, como é que surgiu a arte de pintar na sua vida? Quando tudo começou, que idade você tinha? Olha Elitana, desde eu criancinha no prézinho, eu já era o melhor pra desenhar, pra pintar. Sempre a professora dava excelente, né? E desde criancinha eu tenho esse dom. E quando você se tornou o profissional artista que vai ganhar com aquilo? Ah, isso aí tem uns 20 anos atrás, assim, eu tava mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos, e eu comecei a ver como profissão, trabalhar como profissão. E você é feliz com aquilo que você faz, mamão? Demais da conta, é tudo de bom, viu? E a arte de pintura é uma delícia. Quando chega um trabalho pra você produzir, seja uma obra onde você vai fazer desenhos, onde você vai fazer letras diferenciadas, logo no início, quando mostra aquele planejamento pra você, já vem na ideia, ah, eu vou fazer desse jeito? Já tá na minha mente. Quando a pessoa pede um trabalho, já tá tudo arquivado na minha mente. Parece que eu nem sei explicar como que é. Por exemplo, você me pede uma faixa, eu já sei o jeito que a faixa vai sair. Ou seja, um letreiro, qualquer coisa. Ou seja, isso é dom que vem do alto, né? Eu acredito que sim, viu? Eu acredito. Romulo, como você é o artista aí que trabalha com as mãos, eu fiquei sabendo também, por uma pessoa que é muita amiga minha, que você imita pássaros. E que imita tão bem quanto o próprio pássaro cantando, é verdade? É verdade, Alitalia. Isso aí também é um dom que eu tenho desde criancinha. Eu com sete, oito anos de idade. Eu já gostava de subir nas coisas, ficar cantando igual passarinho, subiando, né? E fui imitando, imitando e aprendendo com um, aprendendo com o outro passarinho e acabou nisso. Aprendi. E as pessoas davam nota pra você? Ai, Romulo, você faz igual, você imita bem o canário da terra. Como é que era quando você imitava? É, assim, sempre que eu tô nos lugares, vem um me pede pra imitar um passarinho, outro vem e pede pra imitar outro e eu vou imitando. Sempre assim. Então, assim, muitas pessoas já conhecem essa sua arte, né? Os amigos assim, mais íntimos assim, até conhecem. Mas o pessoal mesmo da cidade, acho que não. Bom, eu sou uma das pessoas que conheço o Romulo Pintor, mas não conhecia ele, né? Com esse lado também de que imita aí vários pássaros. E você aí de casa, vem comigo porque a gente vai conhecer um pouquinho agora desse artista nato aqui da cidade de Monte Carmelo. Romulo, eu gostaria que você começasse imitando pra gente aí o canário da terra. Na hora, canário da terra. Também o Curió. Gente, mas é muito parecido. É muito igual, né? E vamos, então, agora imitar um pássaro que muita gente conhece. O pássaro preto. Meu Deus do céu, eu tô aqui, assim, catatônica, porque realmente é muito igual. E o assanhaço. Eu não conheço esse pássaro, vou conhecer agora, ó. Romulo, e o Bentivy? Esse realmente deu pra identificar certinho, né, gente? Porque todo mundo conhece o Bentivy, o som que o Bentivy transmite. E o trinca-ferro. Vamos lá, então, pessoal, ouvir o Tico-Tico. Tico-Tico. Rômulo, e o Sabiá? E vamos imitar também o famoso canário belga. Rômulo, e esse famoso azulão? Gente, mas é muito igual. Sinceramente, eu tô impressionada com esse talento. As pessoas de Monte Carmelo, que quiserem conhecer, né, esse lado artístico que o Rômulo tem, além de ser um artista que pinta, que desenha, tem também esse lado aí onde que imita vários pássaros, e imita muito bem, por sinal. Como é que isso chega lá na sua casa, na família, nos amigos, Rômulo? Ué, vai chegar, assim, eu acho que o pessoal da minha casa já sabe que eu imito, né, não vai ter tanta surpresa. Agora, quem me conhece na cidade e não sabe a Deus Dom, acho que vai ficar me pedindo pra cantar toda hora, né, a Subiá. E tudo bem pra você? Se você chegar em algum lugar e falar, Rômulo, imita pra gente o Azulão, imita o Bentivy, tá tudo bem? Maior prazer. Qualquer hora que pedir pra imitar, eu tô imitando, qualquer um. Olha, em nome de toda a equipe da TV Nova, eu gostaria de parabenizar você, né, que é um excelente profissional, faz grandes obras de arte, faixas, letreiros, né, várias obras de arte na nossa cidade, Monte Carmelo e toda a região, e agora a gente descobrindo mais esse talento. Parabéns que Papai do Céu possa aí te surpreender cada dia mais e mais com mais dons, viu? Muito obrigado, Elitana. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, essa entrevista, eu gostei muito. E sempre que quiser conversar comigo, pode chegar. É isso aí, gente. Com imagens de Sérgio Rodrigues, reportagem de Elitana Lopes para o Espaço da Gente.